Olá galerinha vou fazer aqui mais um review aqui desse tanquinho esse é o melhor tanque do jogo ao pedido de um inscrito eu ia fazer de todos mas só que teve um inscrito que eu pedindo faz ele do tanquinho que eu quero ver então ao pedido de um inscrito vou fazer o review deste tanquinho aqui para vocês ver esse tanquinho em ação na rua então vamos lá tanquinho ele faz 115 km por hora aceleração de 5.57 escudo de 12.285 munição ilimitada como todos os exoesqueletos e todos os tanques são munição ilimitada e função extra pesado ele é um veículo pesado a entrega dele é de 667.700 grana então vamos entregar aqui e rodar com ele na rua e dá uns tiros aqui para você ver esse cara em ação eu recomendo para vocês galera que ele é o melhor tanque do jogo galera não deixe de não comprar quando você tiver diamante você compra ele se aparecer na loja velho porque esse é um dos melhores e para você fazer as missões de assalto não tem paria ele tem duas armas velho tá ligado ele tem aqui ó tá vendo arma que atira e tem também que solta os missões olha basta você trocar na parte direita superior no cantinho lá e todas as munições como falei antes é ilimitada ele só aquece apenas aquece você espera desaquecer e pronto é assim que funciona aí vocês têm que adquirir esse tanquinho todos os jogadores de gangsta vegas precisa esse tanquinho é de precisão velho para você fazer as missões de carnificina aqui temos que faz com veículos um tanque só presta com ele e ele é essencial para fazer as missões de assalto então nunca pode faltar na loja esse tanquinho dos jogadores de gangsta vegas então se você tiver diamantes e aparecer na loja não pensa duas vezes antes de comprar ele você compra logo aperta logo compra ele é melhor do que tudo não tem nenhum esqueleto para chegar aos pés dele se você for escolher entre esse esqueleto e esse tanquinho compre o tanquinho esse tanquinho é o melhor tanque do jogo velho ele é o melhor eu só fiz as missões de assalto tudo depois dele o cara faz com helicóptero também tá ligado mas só que o melhor o melhor veículo é esse tanquinho ele é ele aquece na verdade quando você tá tirando nisso ele aquece mas demora de aquecer quando ele aquece já você já matou o suficiente que você queria entendeu você dá um dois ou três tiros aí já matou o que você queria então esse tanquinho é um meio é um dos melhores tanques aí do jogo então não se esqueça de comprar ele se você não tiver diamantes vai juntando aqui ele aparece direto na loja galera não tem assim um tempo marcado mas só que aleatoriamente ele aparece aí para você comprar essa belezinha não tem nenhum canto melhor do que ele não tem aquele tanque lá é de guerra nenhum vamos ver aqui vamos ter uma visão ampla aqui dele olhar ângulo por ângulo tá vendo velho beleza velho para você fazer guerra é uma beleza não é para isso é agora quando você for fazer guerra galera vou fazer as missões de carne e piscina você tem que comprar kit de conserto porque os cara começa começa a chegar perto de você você atira com a roupa os cara descobre perto de você e acaba escudindo aí você tem que ativar automático o espírito de conserto e não esquecer né que tem que ter o espírito de conserto ativado é isso aí galera é fiz o live aqui só para a galera ver aí que é um dos melhores e aí já fiz até uma guerra de 100 estilos aqui com ele ó tá tirando até um avião tá vendo explodiu um avião ali tá vendo olha vem o carro ó carro de guerra já explodiu então mano esse tanquinho ele fazer que ele dizer dos malandro é foda velho é fora ó eu derruba até avião velho helicóptero tudo que tiver atirando em você aí aparece a mira para você derrubar então velho resumindo esse é um dos melhores tanques do banco está vegas esse veio para ficar e para assumir substituir toda a reputação boa de outros tanques velho é isso aí galera é só foi para fazer o review aqui mesmo para mostrar para vocês espero que vocês gostaram aí e se vocês gostou galera se inscreva no canal aqui você não aí para você não perder nenhum vídeo futuramente que eu vou tá postando aí direto como falei antes é fazendo review fazendo live fazendo série é divulgando aí a galera então isso aí muito obrigado e uma boa tarde para vocês e até mais